E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, e dessa vez aqui tô com mais um vídeo, não tá nada beleza pessoal, porque é o seguinte... Porque é o seguinte pessoal, não sei se por acaso vocês sabem tudo que tá acontecendo, desde a história da bruxa... Eu vou colocar aqui uma, meio que uma retrospectiva aqui do que tá acontecendo em relação a essa bruxa pra vocês entenderem Bruxa, porque pelo que eu entendi, é esse tipo de gente que ferra o nome da religião, entendeu? Tava eu hein Henrique Gross, que vos fala, no Instagram, tranquilamente, ele divulgou que agora ele abriu os melhores amigos dele Só que esses melhores amigos dele, ele vai divulgar um monte de dica, um monte de coisa, conselho dele como profissional e tal E aí ele tá, ele abriu vaga pra você comprar, como se fosse ingresso, pros melhores amigos, tá 9,90? 9,90 Muito barato A galera começou a reclamar, porque falou que eu tava cobrando por um serviço que tipo assim, eu teoricamente eu aprendi, né, durante 10 anos É, enfim, daí eu postei, ó pessoal, não funciona assim e tal, tipo assim, eu gosto muito de vocês, a gente tem que saber diferenciar Mas é meu conhecimento que eu tô vendendo por 9,90, tá ligado? Tipo assim, meu conhecimento de 10 anos que eu peguei durante todo o YouTube, Instagram, enfim Daí a... essa bruxa, que tipo assim, já ajuda algumas vezes a gente Comentou, se você realmente gostasse mesmo dos inscritos, você teria dado desbloque na menina que veio pedir desculpa pra vocês Por acaso vocês não sabem, eu não tenho muita paciência não, pessoal Quando alguém vem mexer o saco, em vez de ficar discutindo e tipo assim, estragando o meu dia, eu dou bloque, eu não gostei Tipo assim, desculpa, eu dou bloque, tá ligado? Já a Carol, ela discute Ao contrário, eu discuto E a menina já tinha mandado outras coisas que eu também não gostei Tipo assim, eu li uma vez, aí deixei de boa, daí ela mandou de novo, daí eu falei, quer saber, bloqueei Daí tipo assim, ela era amiga da bruxa, daí ela foi no seu rolê Mas eu só sei que a bruxa sabia que, tipo assim, ela tinha mandado mensagem pra mim, tinha falado mesmo, tinha pedido desculpa Só que tipo assim, já tava bloqueada, tá ligado? E aí bloqueei, tipo assim, não quis saber, ela começou a arrumar uma tempestade no copo d'água e eu bloqueei ela no meu Instagram Porque tipo assim, ela tava discutindo comigo com a parada que tipo assim, nem ela era pra... Tipo assim, não era o papo dela, tá ligado? Tipo, é tipo você se metendo numa discussão de um disc... Cês viram aí pessoal, basicamente atualização sobre o que tá acontecendo Muitas coisas já se passou, acho que uma semana depois que eu postei esse vídeo Só que o que aconteceu, basicamente a bruxa postou no Instagram dela, só que ela não sabe que eu sigo ela, né? Privou o Instagram dela pra eu não ver as coisas dela, só que eu consegui um videozinho que eu vou deixar aqui pra vocês, se liga só Resumindo, o que que cês acham que deve ser? Algum trabalho, né? Novamente pra quem? Pra minha pessoa Só que é o seguinte pessoal, nesse meio tempo, eu acho que ela conseguiu, vai, vamos colocar aqui o que ela conseguiu estragar só uma coisa pessoal Eu acredito, na verdade, que foi meus dois carros pessoal, meus dois carros pifaram do nada, tipo assim Do nada os dois não andavam, não queriam andar, tanto que um tá na oficina, o outro, o TT que inclusive tá ali guardado ali Já foi arrumado, eu vou mostrar o que que deu nele Só que agora a gente tá indo pegar o outro carro que eu tenho, e em seguida a gente vai no cemitério, que é onde essa mulher plantou esse trabalho pra gente Porque eu quero ver o que que essa mulher fez pra gente Eu até tinha mandado aqui pro meu mecânico, que tinha acendido uma luz da injeção, que já tava acesa, só que ela apagava e acendia Só que agora, ela tava intermitente, daí agora ela tá tipo, ela tava no caso, né? Ela tava acesa toda hora Eu não sei o que tá acontecendo com esse carro, cara Aí pessoal, do nada ele desligava Daí pessoal, na noite, eu entreguei a evoke, olha o barulho que tava fazendo o PT Cara, inacreditável, velho Olha isso Barulho de carroça mesmo, tipo, tava tudo certinho embaixo, ó Enfim, o importante é que foram bens materiais Busquei na real proteção para os dois carros Busquei proteção pra mim, pra Carol E acredito que agora tudo vai ficar bem Tô procurando também umas pessoas, o pessoal da Umbana pra fazer proteção e tudo mais Vocês sabem, pessoal, se essa bruxa tá tentando fazer mal a gente Tudo bem, deixa ela fazer uma hora Eu não tô desejando nada de mal, mas uma hora tudo vai voltar pra ela Volte em triplo tudo que ela tá fazendo pra gente, né? Enfim, vamos lá buscar o carro Pegamos a evoke Bateria fraca, liga o motor, soltou, o sistema será encerrado em 3 minutos Não, é porque eu cliquei aqui, ele tá abastecendo Mas pegamos o carro agora, coloquei a máscara porque eu achei que eu ia descer Mas tamo abastecendo ali E parece que deu ruim já Ele tá indo até a trava Chegamos aqui no suposto cemitério que a Que a bruxa fez o trabalho pra mim Encontrar o vídeo Galera, é o seguinte A Carol tá tentando encontrar ali o vídeo que eu mostrei pra vocês Que basicamente A gente acha que foi nesse cemitério Eu quero ver o que ela fez Também se eu não encontrar Tô nem aí, mas eu só fiquei curioso Pra saber o que que O que é que ela implantou aqui nesse cemitério Na grande? Na grande? Por quê? Porque o chão É... Tá vendo que o chão aqui foi? O chão é assim O chão é assim, tá Eu vou deixar o próprio vídeo aqui E a gente vai tentando fazer um CSI aqui no vídeo Galera, é... Como o vídeo que eu mostrei pra vocês Não tá mostrando aqui Mas o único lugar que tem é É uma árvore Que tá pra trás Só que cara Esse cemitério é muito gigante, velho Muito gigante, velho Tem mais pra lá ainda Vamos lá Galera, a guarda municipal aqui Já viu Falar que o cemitério tá fechando A gente andou pra um caramba, velho Não encontrou Mas é nesse cemitério sim Certeza Mas... A Carol tá dando um CSI ali Não conseguimos achar Ah, mas mano De verdade Amor, talvez seja ali na frente, ó Aquela construção ali, ó Vem Não tem uma construção ali ou não? Ou nada a ver? Porque ela pode ter entrado por esse portão, entendeu? Não tem prédio, né? Cara, velho Parece que nem esse cemitério desse É, deve ser Esse cemitério aqui tem um... Não O que? Tá vendo que tem essas pedrinhas aqui Mas não é em todos Quero ver Clarei um pouquinho mais a imagem Aqui no máximo Tem que ver de frente Aí, ah tá Linha reta É Linha reta aqui o asfalto Aqui tá pra ser nesse corredor aqui, ó Aqui pra lá Volta aí mais aqui pra ver se consegue ver o final lá Dela Da rua Beleza, obrigado, viu? Galera, seguinte Tô filmando meio baixo aqui Pra não identificar os guardas lá atrás Não, filho Não De jeito nenhum Muito baixa, né? Muito baixa E não tem o que ser em volta Tem um... Com quatro gavetas e uma cruza Cara, mano, que difícil, velho Olha esse mar, olha esse mar, pessoal A gente... A gente tentou pedir ajuda aos guardas que estavam aqui Só que ele falou que era nesse corredor Só que é muito grande, velho Muito grande mesmo, velho Eu só vim mais aqui pra ver o que ela tinha, tipo, feito, tá ligado? Mas como a gente não achou... No máximo deve ter até o nome dentro de alguma coisa Tipar dentro de um sapo Ah, aqui se ferre também Tô nem aí Não acho que é nesse cemitério? Não Galera, é que é tipo assim Eu mandei pra três pessoas que normalmente vão ao cemitério Pra fazer trabalhos e tal Não trabalhos ruins, mas trabalhos bons E acabou com que elas me falaram que poderia ser esse cemitério Uma pessoa só me falou que poderia ser outro cemitério Se vocês quiserem eu posso tentar Mas é muito grande, velho Muito grande mesmo Não tinha nada pra fazer, né? Uma louça pra lavar ela não tinha É Eu perdi meu tempo indo lá e escrever um nozinho no papel Mas de qualquer forma eu tentei achar só por curiosidade mesmo Tipo assim Ah, não vai pôr a mão na macumba Ah, que porra Eu vou pôr a mão na macumba A macumba foi feita pra mim Se for pra colocar, vai vir pra mim, né? Acho que faz sentido Mas ó Esse barulho já é o barulho falando que o cemitério tá fechando Então é bom a gente Não tem interesse pra ficar preso A gente vazar antes que feche Mas se esse vídeo aqui tiver muitos gosteis E vocês gostarem, tipo E queiram que eu volte em outro cemitério Que eu procure Me avisem Que Eu faço assim Eu tô curioso Tipo assim Eu não vou fazer nada Eu só tô curioso mesmo Só pra saber o que é que ela fez, tá ligado? Porque Enfim Como ela se Ah, mas tipo Como que tem que agir se eu encontro um bagulho desse? Ah, eu queimo Eu faço o que que for, velho Não deixo na porcaria da cova, né? Tudo bem, tudo bem Mas tipo O certo é queimar Mas não tem nada Sei lá Eu queimo Eu queimo Sei lá Coloca o nome dela, hein? É Eu tiro o meu papel e coloco o dela, tá ligado? Mas enfim, galera Tá fechando o cemitério Tá uma barulheira do caramba Clica no outro de gostei, tá? Lembrando Pra eu procurar Em outro cemitério Enfim Maldito, velho Ah, e pra quem perguntou do carro Deu problema de novo Eu vou ter que voltar no mecânico Que deu problema de novo Enfim O bom é que só tá afetando os carros E carro a gente paga com dinheiro E é isso Acabou Tamo junto Valeu